Se você ainda não tem o seu telefone, que tal investir? Nunca esteve tão fácil de se adquirir um telefone, principalmente se você vier pra Telecom Telefones. O Oswaldo tá parcelando aqui, são parcelas fixas e olha, tá na hora de você ter o seu convencional. Aquele parcela em 10, 18 ou 24 vezes. Se você quiser parcelar em 18 vezes, a partir de quanto? Em 18 meses, a partir de R$ 180,00, são parcelas fixas. Ou 24 de quanto? A partir de? Em 24 meses, a partir de R$ 160,00 e nós também damos certificado de garantia da linha. Olha, isso é muito importante. Agora, se você quiser um aparelho de celular, aqui você vai encontrar também na promoção. A gente vai falar do Lite 2. Olha, o Lite 2, ele acompanha VibraCal, bateria fina, verde, 12 horas. Daí você vai pagar somente R$ 500,00? Isso, Oswaldo, eu não acreditei. R$ 500,00. E você ganha mais, ganha capinha de couro, suporte, tá? Tudo que você precisa por R$ 500,00. Quer dizer, o preço tá excelente desse Lite 2. Agora, se não der pra você ter o seu aparelho de celular ou o seu convencional, que tal você optar por um pager da Samsung? E aqui você encontra também. O pager da Samsung, Oswaldo, vai fazer R$ 230,00. E você leva de brinde a correntinha, o suporte e a capinha também, né? Tem a capinha também. Olha, R$ 230,00. Agora, a manutenção, a mensalidade dos serviços é de R$ 28,00. Já tá incluso seguro. Você tem 160 linhas de memória e tem também 4 linhas no visor. Olha que beleza, né? Eu acho que vale a pena investir aqui na Telecall, que está com promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado, das 8h às 15h e o endereço, Oswaldo? Avenida e Mirim, número 2200, telefone 856-8399. Isso, vem pra Telecall. Vem. 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 Obrigado.